É errado, meus irmãos, é uma riqueza muito grande, sabe? Mas o homem, o homem ele chega com o trator, com a motosserra e ele destrói tudo. Agora mesmo eu tô aqui atrás agora, já arranquei a casca ali da Copaíba, né? Agora eu vou procurar a árvore que chama barba timão, que é um outro remédio. A barba timão também é um outro remédio maravilhoso. Vocês podem pesquisar aí no YouTube, que você vai ver todos os benefícios da barba timão. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. E aí quando eu estiver lá na barba timão eu faço um vídeo lá. Mas aqui nós temos uma outra árvore medicinal aqui, o jatobal. Esse aqui é o jatobal do cerrado. Esse aqui também é um remédio excelente para próstata. A casca dele, a folha também. O tratamento de próstata. Tô aqui procurando a árvore barba timão. A planta barba timão. Para nós extrair a casca, para nós fazer o remédio. Deus ele criou tudo para o louvor da sua glória. Tudo foi criado. Tudo deixou, Deus deixou a cura na natureza. Olha aqui uma outra planta medicinal que eu queria mostrar para vocês. Aqui é só planta medicinal. Aqui, ó. Essa aqui é a famosa canela de velho, ó. Essa aqui é a canela de velho. Pode observar aqui que a folha dela aqui é marronzinha do outro lado, ó. Tá vendo? Essa aqui é a canela de velho legítima. Tem umas canela de velho que é falsa. Essa aqui é a legítima. Aí já encontrei ali a árvore do barba timão ali. Então eu vou filmar lá, na árvore. É uma planta medicinal também. Vamos lá. Deus é maravilhoso. Me enganei, meus irmãos. Essa aqui ainda não é a barba timão. Ela é uma árvore que parece, né, com o barba timão, mas não é ele, não. Se você dá um corte aqui na árvore, você já sabe. É o barba timão. Esse aqui é o barba timão. Não. Não é o barba timão. Porque a madeira é vermelha. Mas não é o barba timão. A gente engana. Vamos atrás do barba timão aqui. Até nós encontrar ele. Na hora que eu encontrar ele, eu faço vídeo pra vocês, tá bom? Vou encerrar esse vídeo por aqui. Deus abençoe. E aí Vamos lá.